Oi gente, tudo bem? Trouxe um chinelinho de EVA e no canal tem outros modelos e se você já gostou da ideia, deixa aquele joinha e vamos lá! Nós vamos precisar desse molde e para cada chinelinho nós vamos precisar de duas peças. E para colar, você pode usar a cola de silicone ou a cola permanente e agora nós vamos fazer pequenos picotes para a entrada das tiras. E com duas tiras de 10 cm, nós vamos colocar na sola do chinelo com a ajuda de um palito de churrasco. Esse chinelo é muito fofo como lembrancinha e se você quiser, coloca uma correntinha que ele se transforme em um chaveiro. Nós vamos colar as sobras e fazer mais uma camada do solado. E fiz a aplicação de meia pérola nas alças e nas alças. E é claro, não podia faltar aquele lacinho para dar um charme. Espero que você tenha gostado, compartilhe aí com seus amigos e se você for inscrito, ativa as notificações para continuar recebendo as novidades. Beijos, até a próxima!